O Android Host, teste de qualidade e segurança, é só que adquira a geração Vamos fazer, não sei se alguém já fez Se alguém já tiver feito, eu não estou copiando Porque eu não vejo ninguém no YouTube A não ser o Rogério Tchereco, é lógico Então é isso, se você está afim de gravar com a gente Deixe seu número aqui no WhatsApp, que eu vou estar te colocando no nosso grupo Ou entre no grupo do Skype, que está aqui na descrição do vídeo E também entre no grupo do Facebook Que você vai estar recebendo notificações De todos os nossos eventos, de nossas gravações E também dos nossos sorteios Então, galera, enquanto a gente vai entrar na sala Solta aquela vieta Para a notícia, para a gente Vamos lá então, galera Nós estamos hoje aqui na hospital Vou colocar isso em house, porque eu não vou estar fazendo de novo Vou mandar os salvos agora mesmo Eu estava colocando três rounds, né Na maioria dos vídeos aí, fazendo Fazendo um mix de players Mas não tem muita gente, está passando o jogo do Brasil Estava passando Meu Deus Estava fazendo um negócio aí também de campeonato Galera, tem muito tempo que eu não jogo Então, se acontecer umas coisas dessas daqui Tipo, eu errar todo mundo Vocês não estranham É porque eu estou... Sei lá Tem três semanas que eu não jogo Eu dei uma esquentada Só com o pessoal em todos os mapas Então, não me xinguem aí Porque tem muito tempo mesmo que eu não jogo Vamos ver quem vai ganhar essa bagaça Será que tem um cara aqui embaixo? Ele está olhando muito aqui Alguém tomou descer Eu não vi Acho que foi o Augustinho Alguma coisa assim Um salve para ele Que isso, rapaz? Não me assusta não Down Hospital é muito foda Eu gosto, galera Ah, era o Augustinho e ele voltou Nossa, eu pensei que eu ia errar esse cara, velho Hein? Ah, sério isso? Peitei É... Não entrou esse agressor Porque não tem jeito, né? É... Hospital é foda, velho Eu dei cinco aí Tem as sete Não foi... Não foi... Não foi coisa Eu tenho tantas... Eu não jogo Eu não sei nem como é que é que fala o negócio Mas se você está afim de ter alguns benefícios aí no canal E ainda me ajudar é clicar nesse imagem aqui Descrito vivo Você vai estar... Tem muito negro ali, velho Vendo o que é Arrrrr E vendo como você pode se tornar um E quais benefícios também que você vai ganhar Vem cá, vem na minha mira Não era você não, rapaz Sai Vou passar, velho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Nossa senhora Ah, que beleza, hein Essa vai ser místico Ah, eu vou morrer por mim Eu vi um cara lá embaixo Vi um cara ali Eu vou tentar pescar, galera Então eu não vou chamar atenção Vou pegar o... Ah O cara que estava lá embaixo Ele subiu Eu pensei que ele ia rodear Eu ia pegar ele de frente ali Deu meio errado Ele veio só Ah, me tem Ah, esses caras, velho Galera, o teste do... É... Nossa TS está aqui na descrição Então cola lá Para a gente trocar uma ideia Ah... Quem? Para quem? Não entendi Ah, é Então o cara está em cima de mim Ele vai pular Porque ele viu que é eu Ficou É... Para quem quer... Meu Deus, velho Meu pulso travou e não foi, velho Meu Deus Essa eu vi agora Ah, me faltava Meu pulso travou e não foi É... Trocar uma ideia Ou só criar uma sala Para o seu clã Entra aqui Que eu vou estar criando É de grátis Todo mundo Qual é um pode criar A gente fica lá também Todo dia Jogando juntos Sem hacks Muito mais melhor Que esse PB, né PB sendo PB Ai, bosta, velho Onde esses caras morreram, velho O único... Foi aqui A única coisa foda do hospital Que você não pode ver, né Você pode ver só por andar o mapa Aí, por exemplo Morreram os caras agora Eu não sei onde que eles morreram Acho que foi aqui em cima Ah, meu som está muito baixo Vamos, vamos Não, não Está normal Está normal O meu som Eu acho, né Vamos, vamos Até lá Vamos, vamos Já plantaram uma bomba já Estou com minha P90 Ah, vamos mandar o salve Não, salve pro Lucas Pro King Pro Demon Pro Poliqueta Pro Pedinho Pro Gato Louco Pro Nexus Pro Haldim Pro Mili Pro Canjica Pro Canela Pro Agostinho De novo Pro Max Seus Poluquinhas E pro RNZN E pra mim, né Eu mereço Só que não Aê Fope 90 Fopeitão Sapre Eu Aqui eu rusho dois lugares Quanto que está, sei lá Acho que está 2 a 1 Eu rusho aqui E aqui E ali está muito foda Porque vocês viram Como é que está o negócio, né Sobrou só eu Quando eu fui Acho que vou subir aqui, velho Nunca venho aqui Vai chover bomba aqui, ó Que eu disse Que eu disse Sobe bomba ali, velho Não rola Ah, tem a minha tela da véia Não peguei o cara Na raiva Quando isso acontece Pior que flash Vou subir aqui, velho Vou pegar esse cara A costa aqui, ó Ah Sério isso, King Acho que foi o King Foi? Porra, Poliqueta Ah Fui estrupa essa P90, velho P90 é vida, mano P90 É vida Não tenho o que falar É a vida de P90, velho Ai, alguém melhor Estou vendo Alguém é muito melhor Alguém é muito melhor, hein Olha o Rodin Está mito aí Está mito o Rodin O Rodin está mitando Na nossa sala Vou ruxar Por baixo agora Por cima, né Por baixo Onde que eu vou Ó O foda de pegar aqui É que vem o Nego Da direita ali E Nego aqui Da esquerda Então fica Meio complicado Você saber onde você mira Nossa Foi sem querer Desculpa Não, 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 não Ah Isso que é foda, velho Eu estou com Se fosse algo Eu ia matar Eu estou com Rolopoint Plus Dei 5 balas no cara Não, 4 balas no cara Sei lá E ele não morreu Peito mesmo Porque eu acho Que foi o C que eu tequei Ah Matei Ah, meu pulso Meu pulso Ah Eu desacostumei Porque tipo É Não sei explicar Tipo Você está assim Com o pulso, né Aí cavou Tipo Não vai mais Eu estou com o mouse Aqui na mão Aí tipo Não vai Aí eu desacostumei Tipo Eu tenho que levantar Ele, né E voltar Mas aí não está dando tempo Isso que é foda Ficar sem jogar, velho Você desacostuma Muito fácil Com as manhas Porque aí Se o pulso estava E aí Você tem que levantar o mouse Mas até eu pensar Em levantar o mouse Eu já morri já Bosta, velho Se esse cara fica pegando costas Era melhor eu ter apertado o F Se eu ter apertado Eu não uso muito o F Só tipo Quando eu Muito Porque eu bugo Quando eu aperto o F Aí eu estou entrando para frente E aí de repente Eu começo a dar mal Eu bugo muito Aquele app, velho Não sei se é só eu Se são vocês Se vocês são também Galera A gente vai deixando o like Aí no vídeo Galera Para estar nos Olha que bala Estar nos ajudando Acho que já está acabando aqui Deu 7 minutos de vídeo Mais ou menos Por enquanto A gente vai deixando o like Aí Acho que não vai ter vira não Já vou gravar de novo Já agora mesmo Quantas horas agora? 6 e pouquinho Passando um jogo do Brasil Ali o Brasil está ganhando a Alemanha Vocês devem saber o resultado já Com certeza, né Eu não estou vendo Estou gravando para vocês Nossa, abaixou a cabeça Mas não adiantou, né Pai Aí não adianta nada Vamos subir aqui O roxo louco Da No hospital É só Fez canta gravando Aqueles problemas básicos Que sempre dá nos nossos vídeos, né Aí agora eu vou entrar Aff Vou entrar em uma costa aqui, velho Ah Mas eu olho E não entro Não olho no outro lugar Sério? Você vai ficar parado aí Eu vou te errar? Meu Deus, velho Morre logo Eu vi um cara ali embaixo Vem cá Vem Obrigado Aqui é a bomba? Isso também é foda no hospital Tipo A bomba está aqui embaixo Aí Não sei se vocês estão ouvindo Parece que ela está aqui Nossa, velho Está todo mundo aqui E o cara está lá Desfusando sozinho Ai, que time bom Olha lá O cara está aqui Desfusando, velho Sai, sai, sai Sai, sai Ah Pai, trono Sai de mim, velho Parece que o cara Desfusou, velho Pô Então galera Foi só uma zoeirinha aqui Nessas Ah Nessa Algversa P90 Como vocês puderam ver A P90 é superior Lógico que a P90 é superior Estão querendo que eu gravo de novo Deu 8 minutos de vídeo Ficou meio pequeno É Eu vou gravar uma rapidinho aqui Na Sandstorm 3 rounds Você já gostou do vídeo E não está afim aí de ver mais Se tem alguma coisa para estar fazendo Deixa aquele like aqui Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui A gente vai jogar essa aqui Bem rapidinho Agora eu vou ficar um lixo nesse mapa Ficou iando, velho Eu joguei ele agora mais ou menos Porque eu jogo todos os mapas, né Quando nós jogamos com os inscritos Então Eu joguei mais ou menos no último aqui Ih, eu estava uma bosta, velho Porque Você tem que só estar na cabeça aqui Eu estou muito bugado ainda Estou muito bugado Vamos arrumar o áudio aqui da facecam Para não ficar atrasado Porque quando eu entro Parece que atrasa um pouco Vou estar cortando aí a facecam Se precisar Errei esse cara, velho Agora ele vai rushar que nem um louco Ah, tirei Helmut Eu tirei Helmut nele aqui Quando ele vem rushando que nem um cavalo velho Eu não troquei a sala, galera Porque estava todo mundo já pronto Melhor assim Ah, barbaixo Nossa senhora Virou zona, então Toma mais uma skill aí, ó Porra, tirei nem vida na bomba, velho Eu deixei os caras passar Pensando que eu ia matar tudo na bomba Tirei nem vida Uma na cabeça Acho que passou um, hein Plantou já Tá aqui Cadê o outro? Cadê tu, rapá? Foi? Putou, óbvio Putou, óbvio Levei quatro Aqui na nossa primeira ronda Vamos mandar salvas Eu já mandei As mesmas pessoas aí Novamente P90 sendo Superior Ha, ha Só lá dentro Chora Só Chora Olha lá Tales, nós Não vai, não Mas não é Jog Que é Jog Jog, não Isso Vamos Ah, esse cara de novo, velho Morreu Era um raão Vou rushar aqui na Eu odeio rushar aqui, ó, velho Fica muita gente ali Errei a bomba, não errei? Não, acertei Ó Sai, deixa eu matar o cara parado Uhul Tem que ser assim Você tem que focar no cara que tá mais fácil Então Então vai no parado Ó, esse cara foi aqui já Tá lá na frente Já passou Ai, ai Vou morrer Ai, ai Será que passou, velho? Não, tem um cara aqui Ah, passou Vai, planta O cara ali, rapá Cadê? Oxi Nossa, sério isso? Que esse cara deu um drible de jeito, nóis? Meu Deus Ai, faz estrupa aí Oxi, meu personagem parou Meu W bugou aqui Ele deve tá aqui em cima Aí, mata aí Haha, isso aí Valeu, é nóis É, full time aqui agora Nossa P90 é um lixo aqui Nós vamos ganhar de 3 a 0 Porque Eu não vou falar mais P90 Eu não vou falar mais Eu não vou falar mais Vocês vão me xingar Quem joga de AUG Eu acho AUG muito difícil, velho Sei lá Não vou controlar o record da AUG, não Tem gente que fala que o record da P90 é pior Mas o da P90 eu dou conta Da AUG não sai nem a bola Olha lá, não Meu time tá com menos E tá Quer ver? Agora não vai perder todas, velho Meu time tá com menos E tá estrupando Ixi, bar cima Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Ai, falei Falta aqui Falo que é bar cima É porque é bar cima Vixe, é o vacal Vamos pegar o Kanjika Costinha aqui Vem cá, Kanjika Ah, meu pulso, velho Toma o peitão Tipo, de novo, viu Eu não vi esse Eu não vi esse cara Ele sacou meu frag, velho Que bosta Então galera, foi isso daí Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Muito obrigado a todos Aqui no TôSãoPV Vocês se divertem E também qualquer prêmios Um abraço Até a próxima